Inscreva-se no canal Marcos Matos e você, deixe seu like e ative o sino de notificações. Marcos Matos, o rei das câmeras. Aqui o papo é sério. Marcos Matos e você. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal Marcos Matos e você. Eu sou Marcos Matos, o rei das câmeras. Nesse vídeo estarei mostrando a qualidade de imagem dessa câmera da Ezevis C3N. A gravação, você vai ver a qualidade de imagem de uma câmera Full HD, uma câmera que eu recomendo. Aqui embaixo vai aparecer o WhatsApp para vendas. Eu falei o WhatsApp para vendas. Deixe seu like e ative o sino de notificações. Marcos Matos, o rei das câmeras. Vem comigo. Qualidade da gravação dessa câmera Wi-Fi Ezevis C3N. Olha a qualidade dessa câmera da Ezevis C3N. Essa câmera da Ezevis C3N, uma câmera que eu recomendo, uma câmera de fácil configuração. Tem vídeo no meu canal explicando como você configura facilmente, mostrando aí essa câmera, que ela é full color. Ela também filma colorida à noite e tem infravermelho. Olha a qualidade demais dessa câmera. A abertura que ela tem, né? Realmente, uma câmera que eu recomendo, essa câmera da Ezevis C3N. Essa câmera eu recomendo. Marcos Matos, o rei das câmeras. Aqui o papel é sério. Se você estiver interessado em projetos para condomínios, casas e comércio, aqui no canal Marcos Matos e você, tem a solução. Vem comigo, eu sou Marcos Matos, o rei das câmeras.